Seja muito bem-vindo ao canal BenamapleStory. Eu sou o André e o vídeo será sobre o Fire Poison Mage, o segundo dos 3 magos da Explorer na conta pra deixar a LinkSkill e Empirical Knowledge no level 6. Selecione a Explorer na tela de criação de personagens e confirme. No episódio 20, as quests do Yaelic continham Required no nome foram concluídas. Por conta disso, a partir de agora qualquer novo Explorer que for criado na conta pode confirmar o skip dessas quests, semelhante ao skip das questlines de Arkane River. Confirme essa opção e o personagem atingirá o level 10. Selecione a opção Magician pra ser enviado pra Elinia, falar com Grendel e confirmar a mudança de primeira job pra mapa. Equipe todas as LinkSkills de leveling e para todas as quests que aparecerem a partir de agora na cabeça do personagem, confirme o skip novamente. Quando criei o FP, tava rolando um evento que dava 1Tera Burninator. Usei no FP pra upar rapidamente. Diferente do Yaelic do episódio anterior, que atingiu o level 30 fazendo a questline padrão dos Explorers, siga upando nos mapas padrões até atingir o level 30. Do level 10 ao 30, os magos têm as mesmas skills. No level 30, confirme a mudança de segunda job. Lembre-se de marcar a opção Decline quando o Grendel perguntar se deseja ver prévia de cada mapa. Depois selecione a opção Wizard, Fire e Poison. Abra o Guide, clique em Job Advance e fale com o Grendel novamente. A especialidade dessa classe é DOT, ou seja, Damage Overtime, tanto com as skills de fogo quanto com as de veneno. Coloque 1 ponto em cada skill e siga aumentando primeiro aquelas que liberam outras skills. As principais pra derrotar os mobs serão a Flame Orb e a Poison Breath. Ative a Ignite, que é do tipo On-Off e que possibilita a chance de vocar chamas pelo mapa causando dano. No level 60, confirme a mudança pra terceira job e coloque 1 ponto em cada skill. Ative a Teleport Boost, que aumenta a distância do teleporte, e a Teleport Mastery, que causa dano a teleportar. A Poison Mist é do tipo Damage Overtime, que deixa a névoa de veneno em boa parte do mapa, mas não derrota os mobs. Apenas deixa eles quase sem HP. A Creeping Toxin segue esse mesmo padrão, não derrota os mobs, mas tem diferença. Ao castar alguma skill de fogo, o veneno explode na área em que ele estiver evocado no mapa. A Explosion será a principal skill a ser usada porque ela tem boa área de alcance e acerta multi-plataformas. A partir do level 70, não se esqueça de equipar os dois levels da Link Skill do Ice Lightning no Fire e Poison. Isso fará com que a Link Skill fique no level 3, e quando o FP atingir o level 120, ela ficará no level 4. A Elemental Adaptation, Fire e Poison, tem exatamente o mesmo efeito da Elemental Adaptation, Ice Lightning. Defende anomalias de status e após a ativação, cria um escudo que defende dessas mesmas condições por 30 segundos, e só então um cooldown é iniciado. Atingindo o level 100, confirme o novo skip de questline e em seguida confirme a mudança para a quarta job. Como sempre, pegue o emblema de level 100 e deixe tier epic com 6% de Magic ADT. Coloque um ponto em cada skill, e como derrotar o normal Zaku não faz tanta diferença, siga para a Sky Neste 2 para continuar o plano. A Mist Eruption faz com que as Poison Mist espalhadas pelo mapa explodam causando dano. O dano causado é bem interessante, mas como o objetivo do mob é sempre hitkill, essa combinação não é interessante para upar. A Flame Raze acerta apenas um mob e evoca uma Poison Mist, então use o combo Flame Raze mais Mist Eruption quando algum Elite aparecer no mapa. A Ifrit é uma evocação que ataca periodicamente 3 mobs, assim como a Eau Quines do IE. O Fire Poison também tem a Infinity, que aumenta bastante o Final Damage e é afetada por Buff Duration, então dê preferência para usar em Elite Monster ou Elite Boss. A Flame Sweep será a principal para derrotar os mobs, mas a sugestão é que você continue usando a Explosion de terceira job em mapas multiplataformas, porque isso torna o mob mais interessante. A área de alcance da Flame Sweep não é muito interessante. Semelhante ao Blizzard do IE, a Meteor Shower acerta até 15 alvos e adiciona a chance de final attack a usar as skills. A partir do level 140 deixa a Inferno Aura ligada, que é do tipo 1 off e causa dano em até 10 inimigos próximos. No level 60 a Meiji do Flame será liberada. Use para incrementar o mob. Quanto às Hyper Skills passivas, dê preferência para Flame Sweep Reinforce, Mist Eruption Reinforce, Flame Sweep Extra Strike e Mist Eruption Cooldown Cutter. E quanto ao último ponto, fique à vontade para escolher, porque as demais Hyper Skills passivas não fazem diferenças significativas no mob. O mob do FB é muito tranquilo e a partir do level 180 sugiro o mapa de FES 2 e o uso contínuo da skill de terceira job Explosion, por conta da quantidade de plataformas. Use a Meteor Shower sempre que ela estiver disponível e a Creeping Toxin na plataforma inferior. Dessa maneira, quando descer usando Explosion, o veneno explodirá derrotando boa quantidade de mobs. Atingindo o level 200, o objetivo está concluído. Por conta do padrão de DOT, o FP é muito interessante para derrotar bosses, porque uma das maneiras de manter grande quantidade de dano é intercalar as skills de fogo e veneno, focando em incrementar o damage over time. Agora a conta possui a Link Skill Empirical Knowledge no level 4, o que significa que falta apenas o Bishop para deixar no level 6, e ele será o próximo episódio dessa série. Quanto ao efeito da Legion, o Fire Poison adiciona porcentagem de Max MP, e não recomendo inserir ele na Legion por este motivo. Se você gostou desse vídeo e achou interessante a maneira que eu trouxe as informações e vai deixar o seu Fire Poison Mage no level 200, curta, se inscreva e compartilhe. Até o próximo vídeo. Vinheta final! Vinheta final! Vinheta final! Vinheta final! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma